Olá, Ceremoninhos do Planeta Terra! No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo de maquiagem... No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo... Nossa, isso aqui eu tô de fora bem! Olá, Ceremoninhos do Planeta Terra! No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês uma maquiagem que eu vou fazer pra tirar algumas fotos porque eu comprei um novo rímel da Avon, o Mark Big X... Que é o Mark Big Xtreme E, gente, ele é maravilhoso! E eu queria tirar algumas fotos pra eu postar no Insta do blog e no meu Insta normal também, tá? Acho que vocês entenderam! Então eu vou fazer a preparação de pele, fazer a maquiagem toda... E é isso! Vou gravar pra vocês! It's the dream! Tchau, tchau! 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 A gente começou a chover, então vai ficar com um barulhinho de chuva no fundo do vídeo Mas eu vou usar esse batom aqui da Avon Colour Trends Hashtag Avon Patrocina Nós Ai! Misericórdia, Senhor! Peguei E ele é o Papaya Matte E lembrando que eu não vou usar essa maquiagem pra ir pra escola, por exemplo Eu vou usar pra tirar foto E muita gente não gosta Muita gente diz que coisa ridícula que essa garota tá colocando na cara Mas eu gosto, cada um tem o seu gosto No quesito roupa, maquiagem, essas coisas Agora é só trocar de blusa Que eu tiro minhas fotos com uma blusa branca Não tiro com essa blusa Gente, imprevistos acontecem E o que aconteceu? Eu tinha encerrado o vídeo e tava indo tirar as fotos Quando eu fui guardar a minha tinta que eu usei Eu achei a minha paleta de sombras da Ruby Rose Que tem esse laranja super chamativo Bem mais chamativo do que da outra paleta que eu usei Que foi essa aqui Ele é bem mais chamativo E eu apliquei ele Então ele é mais uma parte do tutorial Só que não deu pra gravar no tutorial, entendeu? É um imprevisto que deu aqui Mas o que você tiver aí na sua casa você pode usar As fotos vocês vão ver agora Então foi isso gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou não esquece de deixar seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Beijos e até a próxima, tchau! Tchau!